Olha aí pessoal, olha como essa lanterna é bacana, ela vem com esse suporte aqui, olha aí pessoal, cabeça giratória 360 graus, olha aí ó, 360 não, 80 graus né, você vê aí ó, que ela gira, você pode estar colocando aí na sua vara de pescar, você pode estar colocando na sua bicicleta, você pode estar armando ela em qualquer canto aí, para ficar com a mão livre, olha o foco dessa lanterna, olha aí E também pessoal, ela vem com esse acionador né, para você estar desocupando a mão, não estar apertando esse botão aqui ó, você pode estar utilizando acionador, também pessoal, ela tem três tipos de luz ó, luz baixa, aliás luz baixa, olha lá, luz baixa, luz estrobo e luz alta, então olha aí, luz alta, luz baixa e estrobo, então você vê que ela tem três tipos de funcionamento, olha lá Beleza? Bom pessoal, essas são as pequenas dicas que eu tenho que dar sobre essa lanterna, o que que acompanha pessoal? Acompanha esse acionador, acompanha esse acionador, mais uma tampa se você quiser usar só esse botão aqui, lembrando pessoal que ela não tem zoom tá, eu vou usar em mão, olha lá, olha aí pessoal, olha o foco dessa lanterna Olha lá, isso ó, se eu afastar um pouco para trás, olha aí ó, aí tem o médio né, que é aqui você, é o econômico, você tem uma durabilidade maior e o estrobo né, ou é só o foco, então lembrando pessoal que a maioria dessas lanternas aqui, elas não tem essas três opções tá, a maioria delas só tem duas opções, aliás, uma opção tá, que é essa forte aí tá, e ela agora tem essas três ó, o fraco né, o estrobo, vocês utilizam aí de todas as formas da melhor forma possível, e o forte aí pessoal, lembrando, bom pessoal, não esquece aí, quem gostou desse vídeo, deixar o seu joinha, se inscrever aí no canal para sempre estar recebendo atualizações de vídeos novos, estamos sempre postando alguma coisa diferenciada aí sobre eletrônicos, valeu e até o próximo vídeo.